Fala, galera! Estou aqui com o fogão NET aberto para ler para vocês aqui sobre o Kik Sentien. Peço a sua inscrição, falta pouco para a gente chegar a 13 mil. Então, você que gosta aqui do canal, domingão a gente está aqui trazendo informações, notícias. Jornal Espanhol cita forte interesse de Kik Sentien e acordo pode sair semana que vem. Bem, só para vocês terem ideia, ele tem uma passagem no Barcelona e vídeo é real. O Barcelona não foi tão bem, mas o Barcelona, sem o Messi, sem o Neymar, sem o Soares. De acordo com a reportagem, Kik Sentien é um dos nomes que mais ganharam força dentro da diretoria do Botafogo e existe a expectativa, inclusive, de que as negociações possam ser finalizadas semana que vem. Diego, mas será que ele vai aceitar, né? Vamos continuar lendo aqui a matéria. Numa conversa com o representante de Setien, John Tex recebeu informação que ele considera assumir o cargo do Botafogo por ser um clube com condições de ganhar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, diz uma fonte citada pelo Wise, o maior jornal lá da Espanha. A reportagem também faz declarações de uma fonte que o nome de Sentien é o que mais gosto, embora não tenha aberto negociação. A matéria, por outro lado, diz que a única dúvida do Glorioso é se Sentien poderia se adaptar ao futebol brasileiro. Ele teve passagem por Racing, porno Elidu, Logronete, Lugu, Las Palmas, Betis, todos na Espanha e também na seleção Guiné Equatorial. E aí, gostam do Kik Sentien? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço!